Fala galera, beleza? Todos bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal, galera, voltando aqui com o Google of War 1, beleza, galera, voltando aqui onde a gente parou, né, mas antes aí, galera, antes de você fazer o que tem que fazer, né, claro, se inscreva no canal, deixe seu joinha, para não perder nenhum vídeo aí, tá, para estar ajudando o canal, nós paramos aqui. O personagem bugou nessa parte, vou ter que estar morrendo. Para poder jogar de novo, né. Bora. Então, se você curte o conteúdo do canal aí, galera, deixe seu comentário aí embaixo, tá, e deixe sua sugestão de jogo também. Tá tentando fazer o mais rápido que eu puder. Tá. 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 Muncuzy. Tá. Tá. Represent estás. Ah tá, eu já vim aqui né. Tá, eu já vim aqui. Vai, quebra! Vai, quebra! Vai, quebra! Aqui tem um negócio aqui ó. Vai, quebra! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.